olá gente bom dia estamos aqui para mostrar como que está aqui o trabalho de limpeza aqui no vertedouro olha só as máquinas trabalhando estão fazendo ali um aterro naquele tubo olha só as máquinas puxaram mais um pouco aqui o vertedouro dá para ver os rebaixos deixa eu abrir mais aqui a imagem para vocês verem olha só o 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 Acredito que logo logo estarão soltando água aqui nesse verteduro aqui. Estão abrindo lá o verteduro lá na frente. Estão fazendo uma abertura para descer água aqui. Estão fazendo uma abertura para descer água.